Música Nuvens pesadas que trazem o medo O medo de um futuro incerto A planta caída Pede socorro A criança perdida Pede ajuda Estamos fazendo tudo Tudo errado Porque assim é bonito Bonito pra nós Tudo ficou prático Prático pra nós A natureza Ficou perdida A sombra que protege A sombra que mata a alma A água que mata a sede A água que mata a alma A sombra E a sua A natureza Mostra a sua força Pequenos grãos de areia É o que sou Mas o tamanho do estrago Nos tornou Um buraco negro Um buraco negro Que encolhe tudo Tudo até ele mesmo Um buraco negro Que encolhe tudo Tudo até ele mesmo Parem, olhem pra trás Vamos senti-la Vamos respeitá-la Vamos pro ato Vamos pedir perdão Vamos pedir perdão Vamos pedir perdão Pra mãe natureza Amém. 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 Amém.